Desafio Ford Novesa, carros completos, ofertas imbatíveis, modelos 2012 completões com as melhores oportunidades do mercado. Veja só, Fiesta Hatch 2012 completão com ar, vidros e direção a partir de 31,990. E Fiesta Sedan 2012 completão com ar, vidros e direção a partir de 34,990. E ainda Ford K com ar, travas e alarme a partir de 25,990. Carros 2012 completos, somente na Ford Novesa. Carros 2012 completos, somente na Ford Novesa.